Voltando aqui, Adriana, no nosso papo aqui, vocês estavam falando sobre competições, né? Sim. A nível de seleção brasileira, existe essa competição? Sim, olha, existe, nós temos, assim, temos alguns atletas aqui, é que como eu trabalho com os dois, eu fico assim, ah, eu faço qual que eu falo pra mim. Agora, esse ano, em janeiro, acho que foi quando você me fez o convite, nós estávamos em São Paulo, né, com dois atletas aqui de Mato Grosso do Sul, né? A Aninha, de Dourados, né? Quem trabalha com ela é o professor Everson, excelente, profissional, não vou falar mal dos meus amigos, imagina, a maioria aqui, né, meu estilo, não tem como. Nós tivemos uma grande quantidade de atletas aqui de Campo Grande, tanto de atletismo, quanto da Bocha, nós vamos pra São Paulo, nós fomos fazer um camp, né, com a seleção lá, com a seleção brasileira, nós tivemos dois atletas da Bocha, do atletismo, que é o Carlos Egino e o Senna, que trabalha aqui também, né, e temos outros profissionais aí, mas eu não vou conseguir lembrar o nome dos excelentes profissionais que nós temos aqui na nossa cidade. Então, nós fomos fazer um campo com a seleção, e agora em junho, julho, nas férias, a gente retorna com os mesmos atletas, né, que a gente estava lá em janeiro, a gente retorna com o campo pra aprender, né, mais técnicas, mais coisas. Pra trazer pros nossos alunos daqui. Ah, entendi. Qual é o maior desafio que vocês têm quando chega um aluno, pela primeira vez assim? Porque eu acredito que, depois que você já começou a treinar, esse aluno, ele se adaptou e tudo, fica mais fácil trabalhar. Não, com certeza. Mas, assim, de começo. Nunca praticou nada. Chegou o aluno lá pela primeira vez, né, nunca descobriu nada na vida, a não ser, talvez, coitado, ficar sentado, né, o tempo todo numa cadeira de roda, enfim. Qual é a dificuldade que vocês têm, assim, pra essa primeira pegada com esse aluno? Assim, quem trabalha, a gente não tem dificuldade. Eu acho que a dificuldade é mais do aluno e até a gente. Porque quando você tá ali, você procura estudar aquilo ali que você trabalha, né? Igual, eu trabalho com a Bocha, amo a Bocha, então eu vou estudar aquilo ali que eu trabalho. Então, quando ele chega lá pra mim, eu já sei, eu já vou olhar o perfil dele, já vou analisar, já vou ver a classe que esse aluno é, né? Porque dentro dessa área a gente tem cursos, né? Então, eu já vou ver mais ou menos o que trabalhar com ele. Então, eu vou avaliar. Eu, assim, a gente sente dificuldade em alguns materiais que a gente não tem. Não tem. Igual, nós temos a classe do BC3. Ah, o BC3 é o atleta que mais tem dificuldade, que ele tem espasmos. Então, ele não tem muito movimento. Alguns não conseguem erguer as mãos, eles jogam com uma calha, que é um material muito caro, né? Inclusive, se tem empresários, gente, eu preciso de calha pra atleta, é muito caro, né? 4 mil reais uma calha. Uma calha. Uma calha. Nós temos que... Então, essa é a dificuldade. Pronto, achei. A dificuldade é do... É equipamento. É equipamento. Exatamente. É o material pra... O material. Isso é dentro do... Da linhagem do para-desporto inteiro. Nós não temos equipamentos, tanto na bocha, quanto no dentro de mesa, quanto no atletismo. Então, assim, são coisas que têm dificuldade. Que é o kit, que a gente... O kit, um kit hoje, nós temos um parceiro que faz, no Paraná, pra gente, realmente acessível mil e cem reais um kit. Não é barato, né? Então, se você pega uma criança, nem todo tem condições de comprar um kit. A grande maioria não tem condições de comprar uma calha profissional. Uma calha profissional é mais ou menos uns quatro mil reais. Então, essa é a dificuldade que eu encontro quando eles chegam. Principalmente, se for esse aluno do PC3. E o kit também. O kit é super caro. e tem dificuldade. Então, é isso. Dentro da bocha, quando ele chega, é isso. Porque ele vai lá, então, às vezes, ele não tem condições de comprar. A maioria das vezes não tem condições. E o Estado também, o município também, não oferece? Não. Não oferece. Não oferece. Hoje, hoje, é isso.